Fala galera, tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e sejam muito bem-vindos na VandaVan. Hoje estou aqui com o Ivo. E aí pessoal, tudo bem? E nós vamos fazer faxina diária aqui em casa. Então vocês vão acompanhar. Tô aqui toda bagaçada com esse cabelo sujo. Por que vai fazer faxina, né? Poupa de faxina, né? Pois é. Aquela coisa. Aquela coisa, né? Toda bagaçada, pessoal. Normal, né? É, normal. A gente vai fazer uma faxina aí diária e eu vou gravar aqui para vocês. Mas se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso continuar trazendo esse tipo de vídeo. É um teste, na verdade. Dica de faxina, né? É. Até vocês podem até ajudar a gente, dando dica para a gente também. Verdade. A gente dá para ver já uma troca, né? Exatamente. Se quiserem deixar aí nos comentários diquinhas aí ao longo do vídeo, a gente vai achar massa. Com certeza. Mas antes de ver esse vídeo, já garante aquele like maneiro. Isso, maneirinho que a gente gosta muito, faz muita diferença. Isso aí. E se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Já se inscreva neste canal e vem fazer parte da família que cresce cada dia a mais. E nós somos muito gratos a vocês. Bom, gente, agora a gente não vai enrolar não. Bora para o vídeo. Bora. Vou fazer um pouquinho de vídeo narrado, né, gente? Porque não tem como quando a gente está fazendo faxina. Não tem como eu ficar falando, né? Então, para não ficar chato para vocês, só passar assim. Eu vou narrar aqui. E aí, a gente tinha trabalhado de manhã e como ia ter o jogo do Brasil à tarde, a gente acabou aproveitando para fazer faxina, né? Aí não precisava trabalhar à tarde e a gente aproveitou. Aí a gente começou a lavar a louça, que era do dia anterior, disfarça, né? Era de jantar ainda. Aí, enquanto o Ivo lavava a louça, eu fazia comida, né? Para a gente poder almoçar. E aí a gente foi limpando tudo bonitinho. Começamos por essa parte da louça, da pia, né? Até a gente almoçar. Porque depois fui para limpar fogão, etc. E cada um faz uma parte, né? Aí eu já aproveitei ali para lá começar a lavar ali em cima também, né? Nessa partezinha que ficam os talheres secando. Agora a gente parou aqui para almoçar. Um almoçinho bem simples, né, gente? Uma fritada de legumes aqui. Tem abobrinha, tem berinjela, beterraba, cenoura, tomate. Tem mais alguma coisa aqui, amor? Cebola. Cebola. Ah, pelo que eu lembro é isso. É isso, né? Aí tem o ovinho frito aqui e tem arroz. Eu fiz um arrozinho branco normal, né? Os pratículos, mas tem uma coisa especial aqui. Grapefruit. Hum, que delícia. A gente vai fazer um suquinho aí, gostoso. Olha como fica rosadinha, gente. É um laranja meio rosado, né? Nossa, lindo aqui. Vontade de acabar com esses copos. É uma delícia. A semente dela é bem pequenininha. Até caiu aqui. É, isso que passou. Até passou. Olha só. É uma delícia, gente. É muito gostoso. Comemos. Eu fui limpar o fogão, que é necessário. Estava imundo. É a Silveta. A Silvinha. Ô, Silvia. Tá brava. Ô, meu Deus do céu. No meio da faxina, a gata começa a querer, né? Ô, Silvia. Ô, meu Deus. Ô, Silvia. O que é isso? Ela fica brava no meio da faxina. Que sofrimento é isso? O que é isso? Vem aqui, filha. Dois movimentos. Dois agentes. Vamos sair, vamos. Ô. O que foi, Silveta? No meio da faxina, a gata começa a ficar nervosa. Dá pau. Vem cá. Hein? Silvinha. Vem cá. O que foi, Silvinha? O que foi, Silvinha? O que foi, Silvinha? Brava que só... Tá muito brava, menina. Meu Deus do céu. Não, Silvinha. 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 Ai, Jesus. Olha isso, gente. No meio da faxina. Vê se tem condição dessa cachorra, dessa gata. Essa gata mal. Curta da Jade. Não tem nada a ver com isso. A gente pegou pra fazer uma faxina um pouquinho melhor dessa vez, então eu fui lavar o fogão de verdade. E não é aquele faxinão ainda, né? É uma faxina mais ou menos aí, porque se a gente tivesse começado de manhã mesmo, se não tivesse que trabalhar de manhã, aí realmente dá pra fazer uma faxina mais caprichada. Mas aí deu pra fazer bastante coisa, né? Como vocês estão vendo, eu fui limpando aí, enquanto o Ivo ia cuidando de outra parte da casa, ia cuidando de limpar a parede, etc. Enquanto ele ia limpando a parede, eu ia limpando o fogão, o esfrega do fogão. E eu gosto muito desse sifre aí, pra limpar o fogão. Limpo tudo com esse sifre. É uma beleza pro fogão, ó. Foi uma maravilha. Ele e o Mr. Músculo, pra mim, assim, são os melhores disparados. Eu limpei o fogão inteiro mesmo, sem faltar nenhum pedacinho. Só não gravei o forno pra vocês, que eu esqueci de gravar. Gente, olha isso. Meu Deus do céu, a lixeirinha ficou cheia de patogênia de cor, não é cheia de mostrar isso pra vocês. Mas é a verdade, né? A realidade de casa. Passou o final de semana que tá me dando tirando, meu dia a dia do lixeiro. Então, eu já vou tirar agora. Já vou lavar essa lixeira e etc. Aproveitar e também tirar já o da cozinha, né, gente. Ai, gente, é nojento mesmo. É vida real. Isso aí é do banheiro. É vida real, sim. É. É essa de tanto, só por isso que eu não. Ai, com energia urgente, tá muito forte, tá muito lixo. Não é lixo. Não. Poxa. Será que tem coisa que a gente não toca, né? Mas... Não, mas tem que mostrar que é assim, né? Tipo... A gente mexe nas coisas. Mas desse jeito, é verdade. É assim. O lixinho do quarto também. Esse aqui vai pro reciclável, né? Esse é lixo reciclável. Ah, é? Opa. Vai. Volta aí. Ah, a sexta também vai junto. Maraí, é o sexto vai junto. Manda o sexto junto também. Tá certo. Se fosse sexto reciclável, né? Quer dizer, ele é reciclável, né? Ele é. Não. Olha, gente, não é propaganda não, mas esse, veja aqui, é uma loucura. Esse Porefusion. Gente, que lindo. Com bicarbonato mais álcool. Laranja, né? É, ele é laranja e é o cheirinho, né? Isso não importa. Ó. Gente, que maravilha de Deus. Deve ter algum ácido de laranja assim, sei lá. Isso aqui, como tá ficando limpinho. Gente, isso aqui tá encadido. E aí, que saúde. Até espirrei aqui pro cheirinho. Saúde, ela é forte. É, a gente entrou aqui na casa e tava encadido. A gente já tinha limpado, só que a gente não tinha conseguido tirar direito. Tava bem no jeito, sabe? Aí eu falei, não, a gente vai tirar essa encardição agora. Vou usar esse produtinho aqui. Esse produtinho aqui é o poder. Olha lá, tá ficando branquinho o negócio. Olha. A gente vai passar isso aí em tudo. Tá na alma. Amor, que hora é que vai passar o coletor de lixo? Ah, depende. A maioria das vezes ele passa, tipo, sete e meia, oito horas. Mas eles não seguem esse padrão, não. Tem vezes que é mais cedo, tem vezes que é mais tarde, até meia-noite. Não, é que é só sábado, mas bom, a gente já colocou pra cima, tá bom? Já. Aí tá limpando aí, ó, gente, saindo tudo. Olha que maravilha. Daqui a pouco eu mostro como que vai ficar isso daí. E aí o Ivo tava aí limpando, como eu falei pra vocês, essa outra parte, esse outro lado aí, né? E tem a parede e já tava escurecendo essa hora. Como a hora passa rápido. Já tava dando seis horas da tarde e a gente aqui na faxina, meu povo. Agora a gente vai utilizar aqui nos rejuntes, essa escovinha que a gente comprou lá na Daiso. A gente mostrou no vlog pra vocês, né? Um tempo atrás. E agora a gente vai utilizar. Vamos ver se é bom. Junto com o Veja aí. Veja, patrocina, hein? Patrocina! Aí ele foi tratar de esfregar ali os rejuntes, né? De um lado e aí eu quis esfregar do outro lado pra gente fazer mais rápido essa parte da cozinha. Esse rejunte aí, ele é meio escuro mesmo, né? Parece que não tá limpando, mas é meio escuro mesmo. Aí eu tava limpando aí desse outro lado, como vocês estão vendo, né? Esse esfregãozinho da Daiso eu achei bem bom, viu, gente? E esse produtinho da Veja é tudo de maravilhoso. A gente ainda quer melhorar essa parte da cozinha, mudar algumas coisas de azulejo, etc, né? Não deu. A gente entrou aqui faz alguns meses aí, né? E tem que fazer muitas melhoras. Aí eu tô limpando também com a buchinha, porque precisa limpar também o azulejo, não só o rejunte, né? Precisa limpar o azulejo, aí o Ivo foi limpar a parte mais alta ali, que é difícil pra baixinha aqui, né? E aí a gente foi acabar de terminar a pia, tudo bonitinho, certinho, né? Olha como ficou limpinho, branquinho aquela parte que a gente coloca pra secar talher, gente. Olha que maravilha esse Veja fez. Essa parte aí, quando a gente entrou aqui, tava encardida, coisa horrorosa. E aí esfreguei, esfreguei, esfreguei. E nada de limpar esse negócio, tava ficando louca, já tinha feito de tudo pra limpar. Aí deu certo, ó, tá vendo? Já colocou as coisas no lugar aí, delas, tudo certinho. Tenta organizar mais ou menos, né? Mas ainda vai organizar melhor, que agora a gente vai pegar uns armários aí. Vocês vão ver aí pra frente como que vai ficar legal. Uma pia limpinha, fogão limpinho, é outra coisa, né? Aí agora a gente vai limpar a janela do lado de fora, lá do dentro. Já limpou, né? Aí em outro momento a gente pinta aqui essa janela que tá com os arcão, né? A gente pinta. Agora a gente vai lavar a janela do lado de fora e vai lavar as lixeirinhas, né? Aí o Ivo foi lavar as lixeiras ali fora, né? Enquanto eu tava cuidando de fazer janta, dei um naco de chocolate pra ele, um naco de chocolate que eu tava comendo. Enquanto eu tava fazendo nossa janta, na verdade eu tava fazendo pizza, né? Pra gente jantar. E foi isso aí. Enquanto eu lavava a lixeira, eu fazia janta, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Porque ficou bem boa a pizza. Ficou bem gostosa. Ai, gente, ó a Jade lá atrás, andando pra cá e pra lá. É bicho de um lado, é bicho do outro. Outra Silvinha, Jade, pra lá e pra cá e a gente ir limpando. Uma beleza, né? Inclusive esse pacho aí também tá precisando de um jeito. Vocês estão vendo que ele não tá muito bonito, né? E a gente vai dar um jeito. Calma lá que a gente vai dar um jeito. E o Ivo também aproveitou aí pra lavar a janela do lado de fora, né? Eu lavei do lado de dentro, ele lavou do lado de fora. E assim, a gente vai fazendo as coisas, né? E aí só tem como gravar com um celular, né? Com uma câmera. Eu tenho a minha câmera da Canon, mas tá lá na minha casa, que é a casa da minha mãe, né? E aí não dá. Eu só tava com esse celular e o celular do Ivo não é tão bom que nem o meu pra gravar. Tu ainda não tá me seguindo nas outras redes sociais? Então vem seguir agora. Porque por lá eu dou várias dicas, faço vídeos curtos e tô sempre de pertinho com vocês. Então só vem. Aí eu fui passar aspirador de pó, né? A coitadinha da Jade já saiu correndo com o barulho. E de repente derrubei o celular. Vocês viram que eu consegui derrubar o celular, né? Eu passei ali bem onde tá o fio da ring light. Puxei o fio com o aspirador. Fala sério, gente. Meu Deus do céu. É porque tá uma bagunça aqui que a gente tem que arrumar ainda. Tá muito bagunçado mesmo. Aí tipo assim, eu tô passando aspirador, ele tá tirando as coisas. Não tem lugar pra colocar as coisas. Aí ele fica tirando. Aí eu passo o aspirador. Aí ele põe de novo o negócio no lugar. Aí tira de outro lugar os objetos. Aí eu passo o aspirador. Aí é o ó, né? Aí fica complicado. Enquanto o Ivo tava lá fora lavando as lixeiras, eu tava fazendo nossa janta. Eu fiz duas pizzas. O primeiro sabor é esse aqui. Califórnia. Que é leite condensado, queijo, abacaxi, pêssego, cereja e azeitona. Hum, delícia. Delícia, nossa. Aí a gente vai saborear. Agora é a hora de jantar, né? Porque quem faz faxina, meu Deus, se cansa, né? E aí a pessoa, como tá cansada, ela quer muito comer bastante. Essa é a primeira pizza e daqui a pouco eu mostro a segunda. Pra acompanhar a nossa pizza, porque a gente merece uma bebidinha, a gente vai provar essa esminorfia aqui, que é passion fruit jasmine and tonic. Vamos ver aí se é gostoso, né? É maracujá jasmine e tônica. Nossa, delícia. Parece bom. Olha só, gente, que pizza bonita também essa daqui. Essa daqui tem um monte de coisa. Meu Deus. Olha, é molho de tomate, tomate, orégano, manjericão, milho, catupiry, bacon. Mas é bem com vegano, tá? E também tem aquele atum do futuro, que é um atum vegano. Também tem queijo prato e por cima eu falei queijo cobocó, daquele de Monteveres, de delícia. E é isso, né, amor? Falei tudo que tem na pizza. A gente falou tudo. Se não faltou o tomate. É isso, não, falei o tomate sim. É isso, gente. Agora bora comer a segunda pizza. Aí a gente também foi faxinar banheiro, né, tirar as coisas de dentro do banheiro e montar aí umas pecinhas que a gente comprou novas pro banheiro, que a gente vai fazendo as coisas aqui aos poucos. Agora a gente vai instalar essas pecinhas de banheiro, né, tá precisando aqui, né, porque é só pelo senhor, né. Olha como que veio a casa aqui, gente. Pois é. Coisa velha. É, pois é. A gente queria ter colocado as coisas antes, mas não deu, então a gente vai colocar agora. Me dá a broca ligeiramente maior que essa. Deixa eu ver. Que aqui não tá escrito, devia tá escrito aqui na bucha qual que é o tamanho, mas isso aqui vai essa aqui. Aí a gente já começou com a furadeira pra colocar as peças, tudo bonitinho, certinho, né. Aí eu fui auxiliando o Ivo. Eu também uso a furadeira, né, parafusadeira. Vocês vão ver aí agora, ó, tá vendo? Ele tava fazendo aí. E aí eu fui lá e parafusei. E um vai ajudando o outro. Um vai fazendo do lado, o outro vai fazendo do outro. Pra gente conseguir fazer as coisas mais rápido. Porque, afinal de contas, essa hora aí, gente, já era de noite, né. Meu Deus do céu. E a gente fazendo coisa, fazendo coisa com furadeira. E a gente tava no medo de dar 10 horas e não poder mais precisar a furadeira, né. Mas, graças a Deus, ainda não tinha dado 10 horas aí nessa hora, né. Aí a gente foi faxinar, né, o banheiro e limpa quem limpa. Uma beleza, né. E esse banheiro também tá feim, como vocês estão vendo. Mas, como eu falei pra vocês, a gente vai melhorando as coisas aos poucos, né. Aí fui prender meu cabelo, porque eu não suporto fazer coisa com o cabelo, assim, solto, né. Às vezes até faço, mas, ah, ruim demais, gente. Eu prefiro prender esse cabelão e fã, 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 limpando, limpa, limpa. E eu adoro tacar um monte de pato dentro do sanitário. E vou ficar doido comigo, porque eu taco um monte de pato. Eu gosto de um negócio limpinho, cheirosinho, né. A gente limpa o banheiro, que é pra ter aquele cheirinho bom. Pra ficar limpinho também, é claro. Mas, pra ter aquele cheirinho agradável, gostoso, né, que tudo limpa. E aí a gente começou a já colocar as coisinhas de volta. Trocamos a lixeirinha, no final das contas. Aí a gente também foi dar um jeito no quarto, né, arrumar o quarto. Colocamos várias bagunças em cima da cama. Inclusive essa cama aí, vocês vão ver que a gente vai trocar a cama daqui uns dias, ó. Show! Mas muito massa, gente. Ó, a gente limpando aí, bonitinho, certinho, né. Porque tem que dar uma faxinada. Isso aí é do básico mesmo. Guarda-roupa também tá pra vir aí. Vocês vão ver muitas mudanças que vão acontecer. Quero gravar tudo pra vocês. Se vocês ficarem interessados nesse tipo de vídeo, eu com certeza vou gravar todas as mudanças dessa casa pra vocês. Tudinho assim, completo. Olha só, gente, estávamos aqui limpando. Encontramos essa latinha da Granado, de um presente de Natal que eu dei pro Ivo. Mostra aí, amor, a maletinha. Olha, gente, que bonitinho, ó. A gente resolveu pegar aqui, ela tava paradinha, né. É, e vem essas coisinhas, ó. Vou mostrar pra vocês? Vem essas coisinhas aqui, né, nela. É, vem mais um sabonetinho, que ele já usou um. Um sabonete de corporal, um creminho, né, hidratante e um sabonetinho. É, desse aqui vinha dois, né? Vinha dois sabonetes. Aí tu já usou primeiro. Aí mostra o que tem de especial nessa maletinha. Olha só, gente, o que tem atrás dela. Tem um QR Code. Ai, que legal. Pra gente escutar uma musiquinha, ó. Deve ser uma música bem antiga, né, Bossa Nova. Vamos ver? Vamos ver. Vamos colocar aqui no leitor de QR Code. Vamos olhar. Opa, já tá abrindo aqui na hora. Já abriu, né? Vamos pôr pra onde vai, ó. Pro Spotify. Ah, que legal. Ó. Interessante, né? E a capa é igualzinha a das coisinhas aqui, né? Igualzinha, ó. Que legal. Muito legal. Massa, né? Aí, depois dessa pausa, gente, voltou a limpar. Essa janela não tá muito bonita. Ela é desse tom meio amarelado mesmo, assim, não é branquinha, não. E a gente vai trocando as coisas poucos, como eu disse pra vocês. E aí, a gente também passou lustra móveis em todos os móveis, né? Ela tem que limpar, tem que lustrar, deixar tudo bonitinho. Aí, foi passar também a aspiradora. Agora eu vou trocar o chuveiro. Vamos trocar o chuveiro, amor? Bora. Bora trocar. O Ivo, né? Eu vou ajudar só. Chuveiro, velho, aqui. É, esse chuveiro aqui. Nossa, Deus, quando entrou. Olha, amor, tem coisa que você comprar aqui. Uma caixinha. Precisa. Vou comprar o chuveiro pra dentro, sabe? Precisamos comprar a caixinha, meu amor. O certo era essa caixinha. O certo era ter caixinha. Era essa caixinha cheia aqui, assim, em cima, bem aqui, do lado, né? Eu tô ligada. Mas não precisa, ó, esse fio aqui pode ter que enfiar pra dentro aqui da caixinha. O certo é isso. Esse é o certo. Esse é o certo. E, ó, esse fio aqui tá zoado. Não, tá podre. Ele tá zoado. Acho que é ele que tá dando... Aquele cheiro. Ó, tem snabre nele aqui, ó. Meu Deus, é isso mesmo. É isso, eu não sei se dá pra puxar, sabe? Oxi. Eu não sei se tem suficiente pra puxar. Eu vou tentar puxar fio. O que que tu quer aí? Aí, gente, consegui puxar um pouquinho de fio aqui. Veio. Beleza. Esse daqui, né, que tava zoado, tava bem pra cá, assim, né? Ainda bem que foi deixado, né, no conduíte lá pra puxar, né? Ainda bem. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer um corte. Fazer mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Eu não sei muita prática dessas coisas. Talvez você tem que fazer de novo, né? Mas, vamos lá. O bom é que tem duas pessoas aqui que trocam chuveiro. Porque eu também quei trocar, gente. Só que pra mim é pior que eu sou baixinha. Esse chuveiro é muito alto, gente. Ele tá muito alto, vocês não ter noção. Mesmo na cadeira eu não alcanço. Fiquei aí de assistente do Ivo pra trocar chuveiro. Era água que já tava aqui no chuveiro. Era, era. Peraí, 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 calma. Eu vou parar de chuveiro. Voltar aos trabalhos aqui. Vamos voltar aos trabalhos. Eu tenho que parar aqui pra ajudar ele, né? Não dá. É, então, gente, se chover aqui, estão vendo, né? Que é a situaçãozinha dele, coitado, né? Já era pra ter um trocado, né? Faz tempo, né? Mas, como a gente... É assim, né? A vida é assim, né? A gente vive correndo com as coisas, né? Quando vai vir, a gente vai trocar o negócio só na hora que o negócio tá azedo, né? É bem assim. Você vê que tem uma água que tá lá dentro ainda. Nossa, como cadê a água desse chuveiro, hein? Vixi, Maria, parece uma caixa d'água. Ninguém merece ficar tomando banho frio, né? Então, a gente foi trocar isso aí no dia seguinte, mesmo sujando o banheiro. Aí, já apareceu o fio de cobre. Conseguimos. Dei uma mãozinha aqui pra ele, por isso que eu parei de gravar. Não tá perfeito a coisa mais bonita, mais bonita. Não, mas acho que já dá pra fazer contato. É, mas logo, logo eu troco o chuveiro de cobre. Isso, isso, isso. Esse aqui tá de quebra-gave. É, exatamente. Então, como é que faz isso aqui o seguinte? Como que faz isso aqui o seguinte? Como se ninguém que soubesse que tem que encaixar. Caixa o aqui? Já era. Meu amor. Tá engraçado. É, porque, às vezes, não pode ser tão fácil. Assim, isso sim, isso é verdade. O que todo mundo sabe que tem que encaixar, sabe? Essa parte, mesmo quem não sabe trocar chuveiro, sabe? É, tem que vasquear. Tem que encaixar ali na parede para funcionar. Exatamente. Ai, meu Deus. É, é porque o cano tá muito pra dentro, às vezes, é meio complicado mesmo. É, ele não tá lá em cartão dele. Quando não é pra fora, que nem o lado da minha casa, é pra fora e o chuveiro é baixinho. Então, eu troco na maior facilidade, sabe? Não tá, tipo, rosqueando, sabe? Real. Aí, eu parava de gravar também, pra ajudar ele, que era necessário, né? Mas, ó, fui gravando do jeito que deu aí pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, você é uma coisa velha! Música velha, meu Deus. Olha isso, gente. A gente limpou o banheiro pra quê? A gente vai ter que limpar de novo esse pedaço, amor. Ah, sujei-se. Ah, mas fazer o quê, né? Porque deu problema depois? Isso daí... Ah, bom. Gostante que a gente tá arrumando aqui hoje. É. É, conseguimos. Aê! Aê! Agora é só ligar ele, né? Porque ontem, gente, que medo. A gente foi ligar, né? Depois que fez a faxina, tomar um banho, é claro. Meu Deus do céu, tava um cheiro de queimador. Aí a gente falou, não tem jeito. Mesmo com esse banheiro limpinho, amanhã tem que trocar chuveiro. É, por causa daquele nabre que tava ali, né? Hum, tá bom. E o que que acontece? Curto. Toma muito nabre, aí o nabre impede o fio de passar energia. Aí sobram poucos fios que estão bonzinhos, né? O cobre bonitinho. Aí o calor fica passando mais só por aqueles fios superaquecendo o fio. Agora vamos ver, é hora da verdade, hein? Hora da verdade, gente. Tudo ligado, luz ligada, água ligada. Primeiro a gente tem que ligar aqui no desliga, né? Isso, aí depois coloca no inverno. Porque se você ligar no inverno direto, não vai ter água. É, aí pode queimar. Pode queimar. Né? Então vamos lá. Vamos passar água primeiro. Aêêêêêêê. Tá, tá passando um pouco por aqui. Tem que prender de novo. Ixi. Não, mas de boa. De boa que você recebe. De menos. De menos. Agora vamos ver se tá funcionando. Tá passando água. É normal. Beleza, agora vamos mudar a chave aqui. Tá funcionando. Funcionando, maravilha. Já dá pelo barulhinho a gente já percebe. É. Né? Vamos ver. Sim. Ah, tá quente. Aêêêêêê. Aêêêêê. Uhul. Aêêê. Vitória. Vitória. Tudo resolvido. Aí, ó. Agora sim. Agora só falta a gente reformar o banheiro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tu assistiu até aqui é porque gostou. Então garante aquele like maneiro aí. Deixa aquele like maneiro porque a gente sabe que tu gosta de faxina também. Eita. Eu acho que gostar, gostar de faxina ninguém gosta muito de fazer. Não, mas é necessário, né? É, é necessário. A gente gosta de uma casa limpinha, né? Tem que ter uma troca, né? A casa limpinha a gente gosta. Inclusive, eu como virginiana adoro uma casa limpinha, cheirosinha e organizada. Esse agitouro aqui também gosta, né? É verdade. A gente adora. Não, é porque assim, organizada ainda não tá muito. Mas vocês vão ver que logo, em breve, vai estar organizada. Tudo bonitinho. Vai ter outros vídeos assim no canal. Se vocês gostarem, né? Porque vocês têm que deixar aí o like. Falar que tô gostando. Deixa o like. É muito importante pra eles não se esqueçam de dar o like. É, e deixar nos comentários também se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Muito importante pra gente. Porque eu só vou trazer esse tipo de vídeo de novo se vocês gostarem. Se vocês se interessarem por esse tipo de vídeo. Aí eu vou mostrando aqui a nossa rotina pra vocês, ok? Com certeza. Isso daí, gente. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Aqui no canal tem várias playlists interessantes pra vocês. Estão todas aqui na descrição. Então depois vai maratonar. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.